Fala, galera! Barba Ruiba aqui na área e mais uma edição do Life Hacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas que vêm questionando os códigos aí da sociedade, um certo e errado, pra reinventar o seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade. E o convidado de hoje é o Rafael Escapela, o fundador aí do canal Do Mundo, um cara com uma puta experiência, vivendo em vários países como nômade, hoje ele tá um pouquinho mais estabilizado lá em Portugal, mas hoje na conversa ele compartilhou muito de como foi a transição aí da sua carreira, onde ele foi criando um projeto como um hobby em paralelo, e aos pouquinhos foi recebendo o feedback legal da galera, ele foi entendendo que essa arte, isso que ele amava fazer, tinha um potencial grande dele começar a monetizar e viver daquilo. Então ele conta como fez essa transição até largar o emprego e viver 100% do canal Do Mundo, que hoje ele permite viver muito mais alinhado com o seu valor, que é a liberdade. E hoje ele tem várias facetas da liberdade aí na sua vida, e não tenho dúvida que você vai se inspirar com a história dele, mas também vai identificar vários aspectos bem práticos pra você iniciar essa jornada aí. Mas antes de ir pra dica, se inscreve no canal, ativa as notificações, se inscreve no podcast para que você não perca nenhuma futura edição. E sem mais delongas, bora pro toque! Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição aqui do Life Hacker Talks, e hoje eu estou aqui com o grande prazer de receber o Rafael Escapela do canal Do Mundo. Rafael, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá, então eu gosto de conversar, iniciar essas conversas perguntando quais são as suas paixões hoje na sua vida. Além de viajar, assim, viajar é uma coisa cíclica, né? Eu gosto muito, mas tem hora que cansa um pouquinho, depois eu volto, então é uma paixão cíclica que eu tenho. Aprender. Eu tenho, assim, tantas coisas que eu gosto. Eu gosto de música, eu gosto muito de ciência, de idiomas também. E eu gosto muito de produzir conteúdo educativo. Tanto que o meu lema em 2019 vai ser isso, né? Vídeos que vão ampliar como você vê o mundo, a vida e a si mesmo. Produzir conteúdo desse tipo é, no momento, a minha maior paixão. Exato. Excelente. Muito bom. E agora, se você cruza com a mãe de um velho amigo lá de São Paulo, né? Que hoje você tá em Portugal, mas é de São Paulo. E ela te pergunta, Rafael, quanto tempo? O que você tá fazendo da vida? O que você responde pra ela? É difícil explicar pras pessoas mais velhas, né? Eu perguntaria se ela conhece o YouTube. Ela falou, então, eu teria que simplificar. Ela falou, olha, eu faço vídeos educativos para o YouTube. É, acho que eu tentaria explicar dessa forma. Se ela falar que, ah, eu não sei o que que é. Ah, o YouTube é aquele lugar onde tem aqueles vídeos de gatinhos, é isso? O meu trabalho é... É pra ficar um pouco mais simplificado. Ou então, tem a questão do lance das aulas de inglês, do curso de inglês que eu vendo. Se a pessoa me entende, eu falo, eu sou professor de inglês. Pronto, já simplifico um pouco mais. Excelente. Me fala como que foi essa sua jornada pra chegar até onde você tá com o seu canal, que já são hoje mais de 130 mil inscritos, tem uma visibilidade legal. Você fala sobre vários temas bem interessantes. Conta um pouquinho só pra dar um pouco de contexto, né? Como que você chegou aonde você tá e como que foi esse processo criativo, né? Pra identificar os temas e entender como que você ia propor essas temáticas aí no seu canal. Sim. O sucesso do canal é uma coisa cíclica também. Já esteve muito bem. Passou por ondas, assim, que, assim, havia muitas visualizações, muitas pessoas assistindo, cada vídeo dava lá 20 mil visualizações. Agora eu tô passando por um período, assim, de poucas visualizações. Só que em 2019, agora o ponto é começar, já tem aqui alguns vídeos muito interessantes que vão sair. E que eu acho que lá pra março, de novo, eu vou voltar pra aquela alta que eu tinha antes de ter mais visualizações. Então, o YouTube é sempre uma coisa cíclica. A questão dos inscritos é uma coisa, assim, que às vezes dá até uma ideia errada. Porque você pode ter 100 mil inscritos, mas se você parar de postar, devido ao algoritmo, então a sua visibilidade cai muito rapidamente. Então, tem sempre que ver o quanto que você tem, assim, de engajamento no momento. Porque isso pode subir muito ou pode cair muito rapidamente. Mas, assim, a questão da sua pergunta, como que foi esse processo criativo, né? De fazer esses vídeos e tal. Isso começou como um hobby, né? Quando eu morava lá na Austrália, eu tinha aquela vida de escritório, trabalhar das 8h30 até as 5h da tarde, pegar trânsito e tudo mais. A vida normal, né? Recebia um salário e tudo mais. Isso não é uma coisa que eu fazia no fim de semana, porque não estava tempo. E eu vi que as pessoas curtiam. Boas coisas aconteceram. As pessoas gostavam do conteúdo. E eu também gostava muito de produzir isso, né? Então, aí foi, assim, um lindo útil ao agradável. Eu já não estava contente com o trabalho do escritório, apesar das vantagens, como o salário e tudo mais. Eu não estava contente com aquela vida. Aí, naquele período em que eu voltei ao Brasil temporariamente, eu tive tempo de sobra, né? Eu estava, assim, como se fosse uma férias de 3 meses na minha vida. Então, eu tive tempo de investir mais ainda nesse canal. E eu vi o potencial. Isso poderia passar de um hobby para uma coisa que eu poderia fazer como um trabalho, né? Que seria uma fonte de renda que me possibilitaria, também, sendo online, me possibilitaria viajar por diferentes lugares. Foi em 2014 para 2015. Em 2015 foi quando eu comecei, de fato, a fazer isso full time, né? Toda a minha renda vinha online, das aulas de inglês, dos programas de afiliado, do YouTube e tudo mais. E, com isso, eu vim para Portugal, viajei para outros países. E foi nessa época que tudo começou a caminhar. Excelente. E essa história é muito legal, porque é uma transição bem sustentável, né? Que, hoje em dia, fala-se muito, né? De negócios online, de vida, paixão e tal. E tem pessoas que, às vezes, largam tudo para seguir uma fórmula que pode ter funcionado para um ou outro, mas não necessariamente é uma fórmula de sucesso, porque cada um tem um contexto, cada um tem um tipo de esforço, disciplina, de comprometimento para fazer dar certo. E você criou, a partir da sua paixão, do hobby. Então, era algo que você fazia de graça para os outros. Você curtia o caminhar, a questão da criação dos vídeos, da edição. E, aos poucos, com o feedback também das pessoas dizendo que estava legal, estava indo no caminho certo, você demorou um tempo aí para fazer a transição completa, onde viu que dava para remunerar, monetizar e tal. Então, conta um pouquinho como que foi essa... Como que era lidar com as vozes internas de... Talvez, muitas pessoas sintam de medo do julgamento, críticas, a exposição. Como é que você lidou com isso daí nos primeiros meses? Eu acho que eu cometi muitos erros. E um deles foi a procrastinação. E outro foi pensar muito assim dentro da caixinha. Você está condicionado naquela vida de que... Tá, isso funciona para muitas pessoas. Tudo mais, para mim, já não funcionava mais. Que era trabalhar às 9h às 5h das 8h, até às 5h da tarde, tudo mais. E isso condicionou muito o meu pensamento. Eu estava naquela coisa ainda de... Não, eu vou mandar uns currículos para uma empresa. Eu vou arrumar um emprego e tudo mais. E o YouTube é hobby. Isso eu não vou ganhar dinheiro. Ou então, eu pensava no YouTube, por exemplo, com a monetização. Que na época eu ganhava coisa de 60 dólares por mês com poucos vídeos e tal. Eu pensava, isso aí é... Assim, é uma gorjeta. Eu não vou viver disso. E para eu chegar a um ponto, assim, que eu consiga ganhar o bastante, isso vai demorar muito, muitos anos, muito tempo. Só que eu não pensei, assim, de forma um pouco mais empreendedora. Que o YouTube, eu poderia estar ganhando ali quase nada. Só que você pode usar ele como um canal que vai atrair as pessoas, por exemplo, para outro produto. Um produto que você vai vender como um afiliado. Ou um produto que você criou, no caso que eu tenho hoje. Ou para um serviço que você oferece, no caso, aulas de inglês particular online. E o substituir tudo isso demorou muito para cair a ficha. Tanto que a minha esposa, hoje, que na época era minha namorada, que falou que eu poderia dar aula de inglês. Só que na época eu pensava, não, cara, para você dar aula de inglês, você tem que ser um falante nativo da língua inglesa e acabou. Só que muitas pessoas me perguntavam coisas que, às vezes, eu sabia explicar de um jeito. E que eles falam, pô, eu perguntei isso para um americano e o cara não soube me explicar. Aí eu pensei, pô, eu passei por esse processo de aprender. Eu acho que eu estou me subestimando, porque como eu passei por isso, do zero até a fluência, eu acho que eu vou conseguir explicar para o brasileiro como chegar nesse nível. Então, pouco a pouco, eu fui mudando o meu modo de pensar também. E eu perdi muito tempo, cara. Eu contei num vídeo por que eu saí da Austrália para morar na Europa. Eu contei esse processo. Os erros que eu cometi, eu subestimei muito o YouTube, a capacidade que isso tinha. Eu subestimei a minha capacidade também. E parte disso, além da procrastinação que eu mencionei, deixar tudo para amanhã, foi também o estar condicionado a pensar como um funcionário. Mais uma vez, deixando claro que eu não quero julgar as pessoas de maneira nenhuma. Isso foi parte da minha vida. Mas isso, muitas vezes, sabe aquele ditado que, quando a única ferramenta que você tem é martelo, você pensa que todo problema é um prego. Então, se você está condicionado a pensar desse jeito como funcionário, arruma um emprego, contribui para a aposentadoria, então isso acaba meio que limitando a sua visão, o que aconteceu comigo. Então, quando eu falo para as pessoas hoje, para tentar pensar um pouco fora dessa caixa, muito disso eu falo porque eu cometi muito esse erro e isso também atrasou a minha vida. Então, eu tive esse progresso, muitas pessoas falam, nossa, cara, você trabalha e viaja, que legal. Só que é uma coisa que eu até falo, porque eu cheguei nisso, mas eu cometi muitos erros também. Então, é uma história de sucesso e também de fracasso. Só que as pessoas veem só o sucesso, as fotos bonitas do Instagram e tudo mais. Pô, você está em Portugal, que maneiro. Mas também tem, aí por trás desse sucesso, tem muitos fracassos também. Perfeito, com certeza. A vida é cíclica, assim, altos e baixos e são os fracassos que a gente aprende mais, né? E nesse sentido, qual, se você pudesse identificar um a três fracassos favoritos aí na sua jornada, o que você diria? Eu acho que eu demorei muito tempo para fazer essa transição, cara. Eu, assim, o que eu comecei a fazer em 2015 foi trabalhar 100% online e depois só em 2000 e, começo de 2018, é que eu lancei o meu primeiro produto mesmo online. Acho que o fracasso é que isso eu poderia ter feito três anos antes. Eu já tinha o potencial, não foi uma coisa nova que eu aprendi só em 2018, não. Em 2014, eu já tinha o conhecimento do inglês. O que faltou ali foi o pensamento empreendedor, né? Então, esse foi um erro, né? De ter procrastinado, de ter demorado muito para fazer. Erro, cara, uma coisa... Ah, nem sei se vai estar tão relacionado, mas eu... Acho que eu já falei no meu vídeo. Eu tentei aprender japonês e não consegui, cara. Mas, porque com o inglês eu me saí tão bem e quando eu fui aprender japonês, eu vi que a mente já não era a mesma coisa. Eu já estava condicionado à gratificação instantânea. Então, eu não conseguia focar em algo difícil. Eu estava condicionado a... Devido... Foi bem na época que os smartphones ficaram bem populares, 2012, mais ou menos. Então, veio esse mal. Eu comecei a usar ali sem perceber. Então, eu não conseguia focar em nada difícil. Eu estava condicionado a isso. A gratificação instantânea e tudo mais. Tanto que hoje eu falo nos meus vídeos, porque eu passei por isso também. Então, acho que esse foi um segundo fracasso. Não só não ter conseguido aprender japonês, né? Ter parado no básico. Mas ter passado por um período em que a minha mente ficou condicionada a querer apenas coisas fáceis. Aquela gratificação imediata. Foi o segundo fracasso. Só atrasou também o meu progresso. Agora, o número 3, cara... Com certeza tem número 3, 4 e 5. Eu tenho que pensar aqui. De boa. Era até 3. Então, eu já falo uma coisa e tá bom. Escolhi o meu favorito. Agora, em relação a desenvolver o espírito empreendedor que você falou, né? A mente empreendedora. O que que te ajudou nesse processo? Pra você conseguir, finalmente, apesar de ter tido aí 3 anos de gap em relação ao período que você achou que poderia já ter iniciado. O que que te despertou pra início de 2018, você chegar lá e fazer, e executar? Cara, eu acho que uma coisa, né? Que é... Eu put myself on the line, né? Que eu diria em inglês, né? Eu me coloquei numa situação em que não tinha volta. Tipo, eu dava aula de inglês online, tinha uma renda e eu falei pros alunos. Olha, pessoal, esses próximos meses eu não vou poder dar aula e tudo mais. Então, eu tinha uma reserva de dinheiro que ia durar alguns meses. E, se eu não conseguisse, o cara ia ficar sem dinheiro. Então, essa sim foi meio que uma motivação negativa, mas foi uma motivação. Porque eu tava procrastinando, sempre deixando pra depois. Você fica naquele conforto, tipo... Ah, mas o que eu ganho dá pra pagar as contas? E só dá pra fazer isso, pra fazer aquilo? Dá pra viver confortavelmente? Dá pra viajar? Só que não era tanto uma questão de dinheiro. Porque dinheiro eu tinha. A questão era tempo. Eu não tinha tempo, porque eu dava muitas aulas. Assim, eu tive excelentes alunos, gosto de fazer isso. Mas é a questão do tempo. Porque eu acho que é uma coisa muito preciosa. Eu tava trocando muito o meu tempo pro dinheiro. Eu queria fazer menos isso. Então, quando eu falei pra pessoal, não vou mais dar aula. Tinha lá o dinheiro guardado pra alguns meses. Eu pensei, olha, até março eu não consegui fazer isso. Eu vou ficar sem dinheiro. O que eu vou fazer? Aí foi, em fevereiro nós lançamos. Porque a minha esposa participou muito da área de marketing. Ela editou muitos dos vídeos também. E aí foi isso. Legal. Cara, isso é muito interessante. Porque tem duas escolas. Tem a escola do eu vou sem plano B. E aí não tem jeito. É quando a galera consegue realizar as coisas. Executar. Porque não tem outra saída. Então, o nível de energia que você bota é pra conquistar ou desenvolver algo é muito elevado. E foi o caso até do Ítalo Ventura. Que entrevistei há pouco tempo também. Ele tem um canal dedicado pra quebrar o código dos homens para mulheres. É coach de relacionamento. E teve um crescimento absurdo aí no último ano também. Tá virando meio milhão de inscritos e tal. E ele falou que uma das principais questões do sucesso dele foi não ter um plano B. E isso forçou total a sua concentração de energia e foco pra fazer dar certo. Então, eu acredito muito nessa corrente. E também tem uma corrente um pouco mais sustentável. onde envolve mais planejamento, envolve foco, disciplina. Porque realmente vencer a procrastinação numa transição dessa, onde você tá numa zona confortável, é muito difícil. Você precisa ter uma força de vontade, uma clareza de onde você quer chegar muito grande. Porque senão os confortos ali vão te desviando e não te fazendo realmente executar. Porque é sempre um stretch das suas limitações ali. Agora, você trouxe um ponto que é muito importante, que eu adoro falar, e que é um dos conceitos principais aí também das minhas mensagens, que eu tento estudar, que é a questão do tempo. Como o bem mais precioso e valioso que nós temos. E não necessariamente a gente valoriza e gasta de maneira sábia. Então, como que você chegou a essa conclusão? No valor que tinha o tempo na sua vida. Eu acho que isso é meio óbvio, mas é aquele óbvio, assim, que parece que desde pequeno nós somos condicionados a desprezar ou a não ver. Ah, como eu, assim, eu cresci num lar muito pobre, na periferia de São Paulo, nós não tínhamos dinheiro e tudo mais. Então, era aquela coisa de que se alguém te oferece um trabalho, você aceita. Não interessa o que é esse, aquele trabalho que as pessoas vão chamar de trabalho de peão ou de subemprego, você aceita porque nós somos pobres, precisamos de dinheiro e tudo mais. Então, desde cedo nós somos condicionados a vender o nosso tempo por qualquer quantia pequena que seja. Então, e mesmo quando eu tava numa situação em que eu já tinha uma vida confortável, eu ainda tinha muitos condicionamentos que eu parei pra questionar e pensei, mas peraí, por quê, cara? Assim, eu não preciso mais, assim, eu tenho os alunos, eu gosto deles, mas tem muita gente a procura e eu tenho que dizer não. Então, eu tinha essa dificuldade de dizer não porque havia aquela coisa lá da infância, não, mas se aparece um trabalho, você tem que aceitar. Ou, como uma vez uma pessoa pediu pra eu editar uns vídeos e filmar e fazer um trabalho lá, eu não tinha tempo e eu, aí eu tenho que dizer sim. E muitas vezes você tem que dizer não, e tem aquele medo das pessoas pensarem que você é mal educado, é metido, eu também tenho, eu tinha muito disso, mas eu tenho um pouco. E eu vi que eu tinha que começar a falar não, e que o meu tempo era muito importante, e que às vezes também o dinheiro eu não comprava, porque dinheiro, você pode ganhar muito dinheiro, até da noite pro dia. Você faz alguma coisa, faz um trabalho, vende um produto, tem um sucesso, você pode ganhar muito dinheiro, só que tempo, não. Tempo é muito precioso. Eu vi que muitas vezes ali, quando eu estava me divertindo, por exemplo, a gente combinava uma viagem com trabalho, nós alugamos o nosso apartamento em Lisboa por uma semana e viemos aqui pro Porto. E chegando aqui, nós pensamos, o que nós estamos fazendo em Lisboa? Vamos morar no Porto, aqui é melhor, é mais gostoso, tudo mais. E tudo isso eu consegui fazer graças a ter liberdade de tempo. É que vem essa coisa de você ter ideias e tudo mais, e tomar decisões que mudam a sua vida, e que eu não teria conseguido, eu pensei nos três anos lá, trabalhando no escritório, dois anos e meio lá na Austrália. Eu não tinha feito isso. Então, quantas oportunidades eu perdi devido a isso? Você não tem tempo, não tem liberdade de explorar os lugares, conhecer pessoas, ter ideias. Então, acho que isso desencadeia uma coisa, assim, que é até difícil de mensurar. E quando você tem tempo e tem liberdade, você, às vezes, acaba tendo ideias, conhecendo pessoas, vendo coisas que mudam a sua vida pra melhor. E tudo isso é graças a tempo e liberdade também. Perfeito. Esse conceito, você chegou a um ponto que é uma reflexão que eu venho trazendo já há alguns anos, também na minha transição de carreira, que eu tinha uma carreira de sucesso aos olhos aí da sociedade, os códigos da sociedade. Trabalhei dez anos na L'Oreal, era diretor e tal. E aí, eu comecei a me questionar muito em relação a esses dois elementos, liberdade e tempo. E aí, fui tomando decisões pra valorizar isso, que não necessariamente eram decisões que estavam retornando financeiramente mais do que a condição que eu tinha. Mas, em termos de qualidade de vida e sentido de vida, eu multipliquei exponencialmente. Então, foi o conceito que eu cheguei, do multiplicar o tempo, né? Para viver melhor que o milionário. Que é essa questão do viver melhor que o milionário, não que nem o milionário, porque quando a gente acumula riqueza, né? A gente... O que as pessoas querem ser milionários? Para viver o que os milionários podem viver. Que são experiências únicas, né? Que é ter acesso a coisas como viagens, conforto, segurança, uma série de questões que não necessariamente o dinheiro em si vai trazer. O dinheiro é um grande facilitador. Eu sou contra o dinheiro. Mas, você... Muitas pessoas se perdem nesse caminhar e simplesmente acumula, acumula, acumula e esquecem do propósito de acumular aquele dinheiro ali, que é ter liberdade e ter mais tempo, na maioria das vezes, que são os bens mais valiosos aí e escassos hoje em dia. Então, isso foi... Foi realmente essa mudança de mindset na minha vida me ajudou a tomar decisões muito mais sábeis e priorizar aquilo que realmente importava. E essa conversa é constante, né? de passar tempo com a família, passar tempo com você, desenvolver, estudar, aprender, cuidar do seu corpo, né? Das suas saúdes corporal, mental, espiritual. Então, isso tudo são coisas que, se você continuar um piloto automático, vive 40, 50 anos, esperando a ter acesso a isso tudo só quando se aposentar, é muito... não sabe você agir dessa forma, porque lá você já não vai ter mais a mesma energia, muito provavelmente você não vai ter acumulado tanto dinheiro quanto você esperava e vai acabar dando um tiro no pé, né? E aí não pode voltar atrás do que o tempo passou. Agora, pegando isso daí, queria entender qual o conceito de liberdade pra você? O que essa palavra te traz aí? Porque você explora várias facetas da liberdade na sua vida com o seu lugar. A gente me fala um pouquinho a sua visão sobre o que é liberdade. Sim, a liberdade de movimento. Você poder ir pros lugares. No caso do Noma Digital, você tem um passaporte brasileiro, você já tem uma liberdade de movimento maior do que, por exemplo, uma pessoa do Paquistão, que já é um passaporte que não é tão bem aceito quanto o Brasil. A outra que as pessoas vão se identificar mais facilmente é a liberdade financeira. O que não necessariamente quer dizer que você tem que ter muito dinheiro. Às vezes, como você ganha dinheiro é mais importante do que o quanto você ganha quando o assunto é maximizar a sua qualidade de vida. Então, liberdade de movimento, liberdade financeira, liberdade profissional também. Você fazer o que você gosta e também é uma coisa que vai causar um impacto positivo na vida de outras pessoas. E com a liberdade, você consegue cuidar de outras coisas. Acho que a liberdade, ela está sim na base. Porque se você tem tempo e você tem alguns problemas, você tem tempo de pensar, buscar a solução, resolver talvez. Você tem, por exemplo, um problema de saúde. O médico diz que você tem que se exercitar mais. Você tem que tirar um tempo para meditar, para fazer yoga, para fazer essas coisas. Se você tem tempo, se tem liberdade, você pode fazer isso. Se você tem tempo, se você tem algum problema de relacionamento. Por exemplo, em muitas pessoas, o problema começa quando a pessoa não está presente. Você se dedica muito ao trabalho. Fica lá 12, 14 horas por dia no trabalho. Fim de semana também. Enquanto isso, a vida familiar vai se deteriorando. Agora, quando a pessoa tem liberdade, tem tempo, ela pode também se aproximar da família, passar tempo com a família, cuidar, manter relacionamentos saudáveis com amigos, cultivar relacionamentos com outras pessoas. Então, acho que a liberdade é uma coisa muito importante. E quando você vê na natureza também outros animais, eles também têm essa liberdade, esse conceito que o ser humano tem, essa sociedade que nós criamos desse jeito, que já é outro assunto e tal, mas acho que é uma coisa que nós temos que melhorar. Eu espero que o mundo mude. Eu vejo mudanças chegando aí com a tecnologia e tudo mais, mas também uma mudança de mindset. Mas esse sistema que nós temos, de uma pessoa ter que vender a alma, vender o tempo, vender a saúde, para ela ter o mínimo necessário para sobreviver, eu acho que é um péssimo sistema. Eu não estou de forma nenhuma criticando as pessoas que fazem isso, eu estou criticando o sistema que induz e muitas vezes força as pessoas a fazer isso. Isso não é um sistema ideal. Certo? E muitas vezes as pessoas falam, olha, mas eu tenho que fazer isso para sobreviver, eu tenho que sustentar meus filhos, eu tenho que pagar as cotas, e eu entendo perfeitamente. Então, mas o que eu critico é o sistema, infelizmente, força a pessoa a fazer isso. São os fatores externos. Só que tem também os fatores internos, porque por mais que seja difícil externamente, de fato, há problemas externos na sociedade, além do nosso controle, mas os fatores internos nós podemos mudar. Você pode, muitas vezes as pessoas não param para pensar isso, para mexer aqui dentro e mudar o paradigma, e, de fato, mudar a situação externa dela. Mudando primeiro internamente, você consegue mudar muita coisa externamente. E para terminar com a questão da liberdade, eu falei aqui num vídeo, aqui no meu canal, que eu falei, né? Sou rico ou pobre? Dinheiro e qualidade de vida. Porque eu falei de tudo isso. Que muitas pessoas, por exemplo, pensam que eu sou pobre porque eu não tenho quase nada. e outras pensam que eu sou rico porque eu viajo muito. Eu falei que tudo isso é graças à liberdade e não ao quanto eu ganho. Porque, se for ver, eu ganho menos que muitas pessoas no Brasil, pessoas que têm uma boa condição de vida, mas que não podem fazer o que eu faço devido ao como que elas ganham esse dinheiro. Então, aí que tem um grande fator, que mesmo com pouco dinheiro, até se tem um exemplo, um número prático aqui, que foi 5 mil reais, 1.250 euros, dependendo da cotação que varia, tá? Mas, se você for ver, muitas pessoas no Brasil ganham menos, mas muitas ganham mais que isso. Só que elas não têm lá o fator liberdade, que é essencial para você maximizar a sua qualidade de vida. Sem liberdade, você pode ganhar 20 mil reais por mês e ser uma pessoa infeliz. E com liberdade, você pode ganhar 5 mil e ser uma pessoa feliz. Liberdade é essencial. Perfeito. Cara, você descreveu exatamente o que eu venho falando dos milionários 100 milhões, que é o cara que vive de forma a viver a verdadeira riqueza, que eu chamo. Que é isso tudo que você descreveu, que vai variar de pessoa para pessoa, para você ficar claro que a liberdade é uma grande riqueza. E você, quando consegue estruturar todo o seu estilo de vida em torno dessa liberdade, consegue não só sobreviver, mas viver de maneira intensa e plena, isso, para mim, é o verdadeiro milionário. Não precisa necessariamente ter os milhões lá na conta. E, cara, é excelente. E você tocou sobre um tema também que eu acho que, quando você começa a entrar nesse mundo de criação de conteúdo, de negócios online, o empreendedorismo, falando de maneira mais ampla, a dinâmica muda muito. Você não tem mais um chefe ali ditando o que precisa ser feito, você não tem mais aquelas metas impostas ali pela área e tal. Então, você demanda o nível de disciplina, foco, rotinas, hábitos muito mais importantes do que antes de você jogar o jogo ali do departamento, da área. Então, isso imagino que você tenha tido que desenvolver ao longo desses últimos anos, né? Como que foi, se você puder olhar para trás, qual foi o hábito ou a rotina mais importante que te gerou mais valor em relação ao seu projeto? Estudar. Mas estudar, por exemplo, livros, eu sempre fui fã de ler na minha adolescência. Aí, na vida adulta, eu fiquei mais preguiçoso, só que mesmo assim gostava de estudar, então eu passei para livros em áudio. O que eu sempre recomendo para as pessoas também, tá? Eu estava sempre escutando alguma coisa, então, tendo ideias. Algumas ideias, eu demorava muito para atuar em cima delas e fazer, tornar essas ideias uma realidade, mas essas ideias acabam, os do Robert Kiyosaki, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, que ali ele dá conselhos práticos para as pessoas. Aí, depois, outros livros também que eu fui lendo, outras pessoas que eu fui seguindo com bons conselhos, e isso foi sempre me fazendo questionar o como eu vivia, o que eu fazia e também o que eu não fazia. Muitas crenças que eu tinha que eu simplesmente não questionava, mas que estavam erradas. Isso também é o que me inspira a fazer conteúdo, que como eu mencionei, conteúdo que vai ampliar ou mudar como a pessoa vê o mundo, a vida e a si mesmo. Porque é o que aconteceu comigo, eu sou muito grato a essas pessoas, porque isso me fez sempre questionar e mudar e tentar melhorar. Então, esse hábito de sempre buscar conhecimento através de livros, de pessoas, de empreendedores, pessoas que têm uma história para compartilhar, esse hábito foi uma coisa que foi essencial para eu fazer essa transição. E eu vejo muitas vezes as pessoas não fazendo isso, pegando o tempo livre, por exemplo, e gastando só em entretenimento. O que eu sou o primeiro a dizer que sim, eu já assisti muitas séries na Netflix, eu sim, já passei tempo demais, já passei horas acordado à noite assistindo um seriado, alguma coisa, eu também faço isso. só que além do entretenimento você tem que ter também a questão de educação, você tem que estar escutando um livro em áudio ou você não gosta de livro em áudio, você tem que estar lendo alguma coisa ou então acompanhando algum canal com pessoas que têm ideias que vão melhorar a sua vida. Você tem que sempre ter isso constantemente, isso não pode ser uma coisa que você faz uma vez por mês, tem que ser constante. Eu às vezes faço até demais, eu caminho pela casa para fazer comida, para lavar louça e fazer as coisas e estou lá com um livro em áudio escutando e às vezes eu paro com a mão toda molhada para secar, não deixa eu anotar essa ideia aqui, acabei de ter uma ideia. Eu sou assim e é um hábito que eu tenho já desde a adolescência, eu acho que isso foi uma coisa essencial para mim. Eu concordo 100%, eu sou muito fã também de podcast, que é praticamente o audiobook que você está explicando, a mesma dinâmica e eu estava parando para fazer contas esses dias, você faz desde os 14, como você falou. Então, vamos pegar, por dia você costuma ouvir ou assim, quantas horas ou quantos minutos você costuma estudar durante esse capítulo de educação por dia. Cara, muito. Olha, horas, eu diria, porque o tempo que eu estou fazendo coisas repetitivas, até, isso eu tenho que parar, tá? Mas às vezes até no banho, a hora que você tem ideias, eu estou lá escutando o livro em áudio. Mas eu diria que horas, muitas horas semanalmente. Perfeito. Às vezes até mais do que eu deveria, tá? Vamos dizer que seja duas horas por dia, né? Ah, facilmente. Duas, três horas por dia, se você multiplicar isso. Facilmente. Por ano. E depois multiplicar aí por talvez quase 15 anos da sua vida. Olha a quantidade de conhecimento, né? E oportunidade para transformar esse conhecimento em aprendizado, já que você anotava, né? E executava, e testava coisas. Então, eu acho que esse é o convite, né? A gente entender se não pode ser duas, três horas de conhecimento, começa com 15 minutos, 10 minutos, em todos os formatos, né? Você consegue, você não precisa ler 40 páginas por dia, você pode ler cinco páginas, e se compromete com cinco páginas. Está lá, entrou no flow, está fluindo, vai ler 10, dê 15, mas diminui a barreira porque isso, num jogo de longo prazo, a gente está falando de crescimento pessoal, desenvolvimento, educação. É, para mim, um dos meus maiores valores também, aprendizagem contínua, crescimento contínuo. então, esse eu acho que é um dos maiores investimentos que qualquer pessoa pode fazer com o seu tempo porque é um jogo não só de longo prazo, mas de curto prazo também, porque muitas das coisas que você vai estudando é para aplicação imediata, então, para mim, é uma, eu conecto muito com o que você falou, que eu acho que é uma maneira incrível de se desenvolver e gerar valor, porque quando você se desenvolve, você aumenta a sua capacidade de gerar valor para o outro, então, é algo cíclico que vai beneficiando muita gente. Cara, excelente. Rafael, para... Desculpa, fala, fala. Não, eu ia mencionar uma coisa que em um vídeo eu citei que eu, para eu ir do básico, do zero até o intermediário no inglês, em seis meses eu gastei ali cerca de 640 horas. Aí eu mostrei ali que de acordo com uma pesquisa, o brasileiro assiste em média 20 horas de televisão por semana. Então, se você dedicar isso a um inglês ou alguma habilidade profissional, em seis meses você já pode ter aí uma nova credencial para colocar no seu currículo. Perfeito. Perfeito. Esse estudo é maravilhoso, que mostra de forma bem clara e simples, né? O quão não estrategicamente a gente gasta o nosso tempo que, de novo, é o nosso bem mais valioso, né? Exato. Excelente. E se eu te perguntar agora, indo mais para a conclusão, quais são os maus conselhos que você ouviu aí dentro dessa, desse mundo da produção de conteúdo, dos youtubers, tal, qual o mau conselho que você diria que as pessoas devem não seguir? A questão da produção de conteúdo, cara, é difícil falar se isso é um mau conselho ou não, o tempo é que vai dizer, mas uma coisa que eu suspeito e que eu vejo é priorizar quantidade ao invés de qualidade para dançar conforme a música do algoritmo do YouTube, no caso de youtubers, né? Eu vejo pessoas muitas vezes postando ali constantemente, às vezes tentando marcar uma presença constante, diariamente em redes sociais, às vezes porque gosto, sem problema, mas às vezes a pessoa não gosta e ela tenta ali para usar essa frequência para que ela seja beneficiada pelo algoritmo, o que talvez seja o mau necessário, eu reconheço, como eu disse, é o tempo que vai dizer isso, mas eu já tento não operar dessa forma, eu tento se enfocar, encontrar um bom meio termo entre os dois, eu também não posso postar, que eu parei de postar vídeo agora, aquilo que eu falei, minhas visualizações caíram, também não posso postar um vídeo por mês, mas eu prefiro fazer um bom vídeo por semana do que fazer três vídeos meia boca por semana, então é isso que eu prefiro, a qualidade ao invés de quantidade. Eu acho que isso vai de acordo com aquele conceito do Kevin Kelly também, dos mil superfãs, que você, a questão do jogo do volume hoje em dia é uma armadilha e se você não souber jogar bem, pode te levar para o buraco total, porque toma muito, requer muitos recursos, muitos esforços e às vezes a gente entra nesse jogo guiado pelo ego, pela vaidade, de não preciso ter cem mil, um milhão e porra, o mundo inteiro e tal, sendo que se você fizer um trabalho verdadeiro, gerando um valor bem legal, principalmente a galera que vai conectar ali com a sua verdade, com aquilo que você está trabalhando e você prima pela qualidade, você talvez não consiga impactar milhões de pessoas, mas você vai impactar aquelas mil pessoas ali que uma vez por semana, com a frequência que você determinar, vão se envolvendo e vão entendendo o valor que você gera ali com o seu conteúdo para depois consumir coisas suas, né? Então, eu sou muito fã disso também, eu tenho um grande desafio de aumentar volume alinhado com qualidade e já me peguei pensando, não, vou entrar nessa de todo dia e tal, mas eu vi que isso ia comprometer os meus outros valores, o meu equilíbrio e tal, e aí hoje eu estou adaptando recursos, estou trazendo gente para me ajudar a filmar também e eu terceirizar mais a questão da edição e tal, para aumentar volume, mas aumentei muito o meu esforço e preparação para a qualidade, porque eu concordo com você, eu acredito que é um jogo de qualidade que vai editar os vencedores aí do longo prazo e eu estou num momento de pressa e não pressa, eu estava até lendo agora no livro do Gary V, a questão da velocidade, acho que tem dois pontos muito importantes, a gente precisa ter paciência, que é o jogo de longo prazo, para construir algo verdadeiro e algo com real impacto, mas a gente precisa ter pressa para o curto prazo, para testar coisas, validar, praticar bastante, então esse equilíbrio da pressa com a paciência, eu acho que é um um bom jogo aí para quem está querendo criar uma presença sustentável e gerar valor de verdade. Sim, e uma coisa também a adicionar nessa questão, eu tenho que procurar um termo para isso, no momento eu chamo de índice de impacto positivo, por exemplo, um vídeo que tem mil visualizações, um artigo que mil pessoas visualizaram, dessas mil pessoas, quantas que vão sofrer um impacto positivo em suas vidas, que vão mudar a sua forma de pensar, ampliar a sua forma de ver a vida e que vão também passar a seguir o seu conteúdo porque gostaram tanto desse vídeo ou desse artigo. Então, isso que é muito importante, eu vejo muitas pessoas, youtubers, ou pessoas que me assistem, familiares, amigos, falando, Rafael, faz um vídeo assim que vai dar muita visualização, vai bombar, olha, põe um gato ali, firma uma briga, coloque uma mulher bonita que as pessoas vão, vai ter um milhão de visualizações, eu falo, sim, vai ter, só que isso vai afetar o índice de impacto positivo, vai ser um tipo de vídeo que a pessoa, ela vai estar lá assistindo alguns vídeos quaisquer, aí vai aparecer meu vídeo ali, ela vai assistir e já passar para outro e não vai estar nem aí, não vai causar um impacto positivo. Então, eu tenho vídeos assim, por exemplo, um que eu fiz sobre os países mais perigosos do mundo, eu coloquei toda uma pesquisa ali, e tudo mais, mostrei conflitos, coisas ruins que acontecem no mundo, e esse vídeo é o que mais tem visualização no canal, quase 2 milhões agora, só que a maioria que assiste esse vídeo, assim, para cada mil pessoas, se for ver ali, as pessoas assistem, vão embora, não voltam, não se inscrevem, não conhecem o canal, enquanto que o vídeo que eu fiz sobre a Holanda tem 10 vezes menos visualização que esse outro vídeo, só que para cada mil pessoas, o índice de impacto positivo que eu vejo, até onde eu consigo medir, é bem maior, para cada mil pessoas, há um número bem maior de pessoas que se inscrevem no canal, que curtem, que comentam, que passam a gostar do meu conteúdo, que passam a assistir, pessoas que talvez depois vão até se tornar clientes, que vão pensar, pô, esse cara produz um conteúdo legal, eu vou adquirir o treinamento dele, porque eu confio no trabalho dele. então, acho que isso, esse equilíbrio é muito importante para quem produz conteúdo. Perfeito, concordo 100%. E para concluir então, que o tempo é o nosso bem mais precioso, não quero tomar tanto o seu, me fala qual frase inspiradora, se você pudesse botar lá na lua e todo dia inspirar aí a galera, o que você diria? Ou um pensamento, né? Primeiro, eu ia parar assim, pelo menos uns cinco minutos e pensar, porque eu de imediato não teria uma coisa filosófica que eu conseguiria resumir em uma frase só. Eu pensaria primeiro na frase do Sócrates, que seria conheça a si mesmo. Eu acho que o que falta muito é essa questão intrapessoal, de você olhar aqui para dentro e conhecer a si mesmo e tentar entender os problemas daqui, porque muitas vezes os problemas são internos e não externos. Claro, externamente nós vivemos em uma sociedade imperfeita com muitos problemas, mas muitas vezes está aqui, as pessoas fabricam estresse, fabricam problemas aqui. Então, esse conheça a si mesmo, acho que de imediato agora, em alguns segundos essa frase eu consigo pensar. se eu pensasse cinco minutos talvez seria outro, mas de imediato é essa. É bem poderosa, eu acho que se a galera parasse cinco minutos por dia para pensar um pouquinho e gastar um tempinho refletindo sobre essa frase, com certeza teríamos um impacto bem positivo. Gostei do índice do impacto positivo, isso daí, de repente, no futuro é algo que a gente pode criar entre os produtos e o conteúdo e conseguir ter essa troca e medir quanto o valor a gente está gerando na vida das pessoas. Cara, excelente. Rafael, agora conta quem quiser entender um pouquinho mais sobre você, suas mensagens, onde que a galera te encontra. Eu tenho dois canais no momento. O meu canal principal, que é o Canal do Mundo, é Rafael Escapela, Canal do Mundo, tem o logo vermelho, é o mundo de cabeça para baixo, vocês vão ver ali, é proposital isso, tá? E tem o meu canal de vlog, que é só Rafael Escapela. Mas quem chegar no Canal do Mundo, vai ver ali no cantinho, lá, meu outro canal, e tá lá. É um canal que eu criei recentemente para compartilhar, assim, vídeos, assim, mais informais. Se eu estou caminhando pela rua, vejo uma coisa interessante, eu tiro a câmera do bolso e começo a gravar, sem edição, e coloco lá. Esses são meus dois canais. Assim, eu tenho vídeos, como eu mencionei, vídeos que vão ampliar como você vê o mundo, a vida e a si mesmo. Tá tudo lá, no Canal do Mundo. Perfeito, Rafa. Obrigado, vou botar os links aqui embaixo também. Eu que agradeço. Então a galera vai poder te conhecer melhor. Mas, ó, parabéns pela sua jornada aí, parabéns pelo trabalho que está fazendo, e vou acompanhar de perto aí para ver esse índice de impacto positivo aí, quero ver no que vai dar, e parabéns por todo o conteúdo. Eu que agradeço pelo convite e muito obrigado. Beleza, valeu. E aí, curtiu esse bate-papo com o Rafael? Muito bom, né? Viver alinhado com a sua liberdade é um privilégio hoje em dia, então eu espero que essa conversa tenha inspirado. E se você curtiu, dê o seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas. E se você gosta de histórias como essa, dá uma olhada aqui no canal, porque eu venho falando com vários outros lifehackers, assim como o Rafael, que vem se reinventando para viver com mais sentido, liberdade e qualidade. Eu tenho certeza que você vai se inspirar para seguir caminhos aí, alternativos também na sua vida. Beleza? Até a próxima.